Vai DJ do baile, quero que bota na chata hoje só um pouquinho Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca na sequência do machuca Machuca, 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 machuca Pista capirota, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me taca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me taca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me taca peruca, seu filho da puta Vai DJ do baile, quero que bota na chata hoje só um pouquinho Um pouquinho Vou ficar de quatro Bota a mão na minha louca Na sequência do machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruca, seu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruca, seu filho da puta Filha da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruca, seu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruca, seu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruca, seu filho da puta Obrigado.